E o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que prorrogava até 2024 o regime especial de tributação para desenvolvimento da atividade de exibição cinematográfica, a Recine. Bolsonaro também vetou a lei do audiovisual que concede incentivos tributários para a produção cinematográfica. Os vetos foram publicados no Diário Oficial da União de hoje. Agora a decisão de Bolsonaro será debatida no Congresso. Os parlamentares derrubaram esse ano pelo menos 30% dos vetos do chefe do Executivo Federal. A proposta de lei já tinha sido aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 4 de dezembro e também pelo Senado no dia 12 desse mês. Durante a tramitação do projeto, houve forte resistência por parte do governo federal e de aliados. Jair Bolsonaro vetou integralmente o Recine, regime especial de tributação para desenvolvimento da atividade de exibição cinematográfica. O regime especial de tributação propunha prorrogar os incentivos até 2024. O presidente também vetou a lei do audiovisual elaborada para conceder menos impostos para produtores de filmes nacionais. Ao justificar os vetos, Bolsonaro escreveu no despacho que a prorrogação do incentivo fiscal provocaria despesas obrigatórias ao Poder Executivo e citou a ausência de demonstrativos dos impactos financeiros no orçamento. O Palácio do Planalto considera que, por este motivo, a proposta viola a lei de responsabilidade fiscal e a lei de diretrizes orçamentárias. Os vetos são mais uma demonstração do contingenciamento de recursos para a área cultural, segundo o governo federal, um setor dominado pela ideologia de esquerda. Apesar dos vetos presidenciais, os dois assuntos voltam para a Câmara e para o Senado e podem ser reconsiderados pelos parlamentares como determina a Constituição. Só este ano, o Congresso derrubou quase 30% dos 59 vetos de Jair Bolsonaro, número muito superior ao primeiro ano de seus antecessores. Michel Temer, do MDB, teve 16% de vetos derrubados. Dilma Rousseff, do PT, 2,5%. Lula, também do PT, 0,5%. E Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, 1%. Entre os exemplos de vetos resgatados por maioria pelo Congresso, estão a lei de abuso de autoridade que enrijeceu a punição a juízes e procuradores e a brecha para aumentar o fundo eleitoral em 2020 para 2 bilhões de dinheiro público nas campanhas eleitorais do próximo ano. Para especialistas, a derrubada dos vetos escancarou a falta de entendimento entre Bolsonaro e o Congresso, sobretudo depois da crise no antigo partido do presidente, o PSL, que teve várias baixas e levou o governo a perder aliados.